Estamos aqui na vaga, aqui nos da Casa Branca, aqui Infelizmente o cara... Eu sou errado, né, cruzado? Eu tô errado Mas hoje em dia o cara parar, parar um caminhão original Pegar um caminhão original tem tudo, todo mundo bota pra fuder Tô aqui, ó, entendeu? Tô aqui, mano, enchei de multa Por isso que o caminhoneiro hoje não dá mais conta O caminhoneiro hoje não dá mais conta, cruzado, o caminhoneiro é autônomo Porque eles pegam e botam pra fuder com tudo, eles botam pra fuder com tudo Essa é a realidade, a polícia pega e ela bota pra fuder com tudo Entendeu? Tem cem, tem cem ruim De cem policial, noventa e nove é ruim, não é bom Tem o bom, eles botam pra fuder com tudo, entendeu? Como é que é? Eles botam pra fuder com tudo, não tão nem aí Ele falou, não, bota, eu falei, bota tudo que tu quer Eu vou botar, quer prender, prende, quer prender, prende Tô nem aí, eles querem fuder com tudo, entendeu? Aqui, ó, pegaram, a escandinha tá dentro do imetro, entendeu? Dentro do escandinha, o bisoninho Eles já pegaram, eles já fuderam, já fuderam com tudo Já fuderam com tudo, eles fode com tudo, gozada Eles fode com tudo, é essa a realidade, entendeu? Hoje pega do autônomo, autônomo não consegue mais nada Não consegue mais nada hoje Eles pegam, daí eles falam de carteira Eles dão sete, oito multas numa lapada Que carteira de autônomo que aguenta? Ninguém aguenta não, meu padrão E olha só, não pode nem as crianças Olha o fim do mundo Aqui nos guarda, na Casa Branca Minhas crianças não vai poder Minhas crianças ir dentro do caminhão Minhas crianças não vai poder ir dentro do caminhão Minhas crianças, tá pra vocês? Que nos guarda em Casa Branca Esse senhor aí que atua nós Só que é assim, na gurizada Vamos ver, o que vai dar? Minhas crianças não vão poder ir dentro do caminhão Não vão poder, entendeu? Não vai poder ir dentro do caminhão Minhas crianças, tá bom? Eles querem sempre Carcar com nós Sempre no nosso caminhão